E moço, vamos jogar um jogo daqueles de escape, que é bem legal Escape de carro Escape de carro Que jogo é esse, Mike? Galera, vou jogar um jogo chamado Flynn in the Complex Que a tradução seria, fuja do complexo, galera Vamos conversar aqui que vocês vão entender A gente gravou dois jogos aqui, parecido com esse aqui Acho que são os meus criadores Que a gente tem que fugir de um lugar, galera É bem legal, porque cada escolha que você faz É uma coisa diferente, galera A gente tá nesse complexo aqui de um vilão maluco Tipo uma prisão, né? É, tipo uma prisão, vamos começar Vamos lá A gente tem várias opções que a gente pode utilizar Vamos supor, galera, a gente vai abrir uma porta, a gente pode, tipo, utilizar uma bomba, uma arma Ou enfiar um... É um clipe, ó, esse velho Esse velho tá me domando aí com essa barba louca dele aí Olha só, ele coloca os maiores criminosos desse lugar Caramba, nossa Você vai ficar aqui por um bom tempo Vou nada Nossa, leve ele Caramba, aquele cara é melhor Todo policial tem barba aí? Me espere aqui Olha eu tô com essa mulher ruiva aqui, hein Olha, bonita ela, hein Olha, galera, agora começou o jogo O que eu posso fazer? Eu posso boost-o, porque dá pezinho Eu posso mudar de posição Eu posso esperar a transferência Ou fingir de morto O que que você acha? Finge de morto, finge de morto, finge de morto Vou fingir de morto, galera Fingir de morto Pô, galera, quando tem alguma coisa ruim que você faz Você finge que morreu Nossa, que morte ruim minha O que que ele tá falando? O que que ele tá falando? Ele falou que ele morreu Que ela vai dar certo? O plano, Peck Ah, toca ele com os outros Jogando o prédio Na sessão de lixo Fez sentido, ó Fez sentido, hein Ô, ô, que raiva Finge de morto Achei que ligue Não deixar fingir de morto A gente pode escolher outra coisa A gente pode, é É, vou convê Então, viu É assim que funciona, né Boost-o Boost-o é pra quê? Boost-o é pra dar pezinho Pezinho pra quem? Olha, tem um sapão lá em cima Vou chamar a menina Ó, Merga lá em cima Oi, é Mary Jane essa aí Vou chamar a menina Caralho, cara Caralho, cara Caralho, cara Caralho, cara Caralho, esse cara É um pezão, hein Então, cara Eu já tô no primeiro aparte Ô, ele não vai ajudar a menina? Ele tá batendo um negócio Que pede a mão dele Na ponta do concreto Ó, posso subir Ou pro lado Você não pode buscar a menina? Não, vou subir aqui então Descer esse cara pra ela Uh, ele funcionava com a menina Ó, curti, hein Muito legal, hein Muito da hora, hein Ó, o menino falou Obrigado também Ó, tem um russo O cara com a lança ali Como que a gente vai fazer Pra neutralizar esses caras? Ó, bonito minha palavra Neutralizar Pode distrair A gente pode É, take down Securizado Securizado Ou fingir que a gente tinha um cara Alto Ô, eu gosto de fingir Que a gente tinha um cara alto Eu também, eu também Vou fingir que a gente tinha um cara alto Tem que iria falar isso, hein Vamos lá, vou fingir que o cara alto Se eu não, eu vou ficar no mesmo deck Se eu não, eu vou embora Eu vou embora Não funcionou, galera Vou voltar aqui Vamos usar o Bounce Bros Eu não sei como fingir Que ser uma pessoal Iria ajudar Ah, enfim Se eu fosse um cara alto Da jeito eu ia ficar com medo, hein Eu vou fazer o Mario Vou fazer o Mario Pra gente pular na cabeça dele Fingir no mesmo deck Não deu certo Eu acho que a gente tem que fazer isso aqui, ó Sincroniz... Deixa eu derrubar os dois sincronizados Tipo, derrubar os dois Memora, ó 3, 2, 1 e vai Boa, galera Conseguimos passar dessa vez Passamos Boa Ih, rapaz Ih, rapaz Ok, peguei uma escada Ninguém percebeu Boa A gente tem que subir naquele lugar lá, Mike Será? Eu acho que sim, né? Pode jogar pra cima Usar a força Eu quero usar a força Galera, Crystal Wars Boa, vamos lá Caramba Deu certo Boa, voa Por que a gente não correu junto? Bom, a gente tem algumas opções de armas, Mike Ah, amigo O cara quando pra ela Legal isso, hein? Olha só Deu essa arma que a gente vai usar já Eu vou usar pra ela o Taser Porque Taser, porque Taser Craft Taser Craft, sei lá E ele vai ter com uma granada Eu acho que uma granada é melhor que um sniper Eu vou colocar o Taser aqui E colocar a granada Nooo Eita Eita Ele tem cidade mais granada Igual a uma explosão gigantesca Caraca, mas que você fica A gente tem com a granada Ele tá com o Taser bem na granada Eu vou misturar o Taser com o Sniper, galera Vamos ver Vamos lá Deu certo Ainda deu certo Muito bom Qual que é o plano dele acertando vocês? Deu sei lá Pra ficar doido Você aposta aí pras mulheres O que eu posso fazer? Ela vai me dar um chapéu Eu posso jogar o chapéu Eu posso passar com o chapéu Ou eu posso ter que complementar Vamos complementar Sempre educado Sempre educado na vida Elevador Oi, tudo bem? Podemos pegar uma carona com vocês? A gente tava aqui Andando por aqui Ah, claro Pode ser assim O pior é que eu tô fazendo o assunto Elevador É só Uma dúvida O que é isso? Caramba, é como se fosse Aqueles jogos da tempo Meu Deus Ferrou Ferrou, galera Vamos ter que, sei lá Jogar o chapéu A especial é um detetive Ou alguma coisa de gênero? Eu acho que é hein Tem um convicto aqui Olha isso, eles acharam os prisioneiros do outro lado Oh, consegui Oh, que triste hein A gente não deve ter feito isso hein Nossa, galera Tem uma guerra aqui Caraca Caramba Ah, não pegou ela Oh, não vai pegar minha mulher não Adrenalina Não, mas faz um rosto nojento Talvez você consiga ganhar O que? Você acha que isso me afastará? Oh, espalha O que aconteceu? O que aconteceu? E qual lugar que a gente foge muito longe? Eu vou pegar aquela moto ali Ei, amanhã foi embora Mas não vai deixar a gente, é sério Não é possível, ela não confia em mulher, hein Eu salvei a vida dela 5 meses Nossa Caramba, fi Vambora com essa mulher Sacareta, hein, faz um sinal aí Caramba, galera, zeramos aqui 1G esse jogo Mas é que tá, Peck Eu quero zerar outro jeito Como que você vai zerar de outro jeito, então? Quer zerar sem essa mulher agora Sem a mulher? Será que tem que zerar sem a mulher? Eu acho, galera Vamos fazer o boost up, que é o boost up que vai, né Vamos fazer isso aqui, a waste for transfer Tem várias maneiras de zerar o jogo Olha, a mulher foi embora Caramba, tá vendo, galera, o jogo muda totalmente Se você escolher as coisas, olha que legal Olha só, posso usar o teleporter O sonic boost Você pode fingir que tá doente e tal Conflicto doente? Eu vou usar o teleporter, hein Ele não vai funcionar, é muito óbvio Nunca funciona esse teleporter, galera Peraí, eu tô no lugar Eu tô no lugar O que é que eu tô? Eu tô no... Nossa, na elite Que que é isso? Que que aconteceu? Noob Foi pro StarCraft Oh, vamos soltar esse aqui o... O raio sônico É, vamos ver, o raio sônico O que aconteceu? Voltou nele Ah, explodiu o olho dele, eu acho, hein Ah Vamos ver aqui o avião a laser Caraca, o avião a laser? Olha só O que é isso? Vai cortar um lugar pra ele cair Funcionou? Oh, funcionou de alguma forma Funcionou de alguma forma Vai se matar um soldado ali ainda Olha, posso usar o governo Ou o topat claim Governo Governo é maravilhoso Ah não, mas o chapéu é respeito, hein Oh, Henry Oh, Henry Oh, me conhece, olha Pode tacar uma bomba aqui no escravo? Pode tacar um vício clara aqui, hein Ah Oh, I see Caramba, eu vou ver o que aconteceu agora Será que esse cara vai me ajudar nesse helicóptero militar? Pô, ele deve, hein Um helicóptero militar é suficiente pra você fugir de uma prisão, sinceramente mesmo, hein Ué, foi que tá perto, velho Olha, tem um monte de segurança aí E é uma prisão russa, né Parece o comunista, no caso, né Sim, sim E ele falou pra eu tentar chegar lá fora pra ele me pegar com o helicóptero Ferrou, virou a gente Oh, posso já O... O The Flash Vamos usar o The Flash? O The Flash é o melhor que tem, só correr rápido O The Flash é o melhor que tem, só correr rápido Esse flash aqui é do LOL, né Não Ah, é o flash do LOL Ah, pra você dar um blink, né Ah, vai chegar no flash e só correr rápido Pô, ele flashou, o que que é isso aí? Deu o flash do LOL, galera Deu o flash do LOL, galera Esse cara vai pegar o jeito mais sem graça, ficou assim, hein Talvez não Vai estar chegando Acho que tem um guard Tem um rip pra volta, com certeza Ó, posso usar o Snipe, o mini helicóptero O Charles, vamos usar o Charles? O que que é o Charles? É uma mentira Vamos usar o Charles, galera Vamos usar o Charles, vamos ir comemorando o que a gente tá usando aí Meu Deus, o Charles rumou aqui no vídeo Não, não Não, não Você sabe Eu vou usar o mini helicóptero, galera Caraca, só um mini helicóptero do helicóptero, faz sentido Eu tenho que subir no helicóptero aqui Ele tem que subir no olho e pede lá Ele pôs lá em cima Ele pôs lá em cima Eu fico com os aliens Pode ficar na beirada, a gente pula, que nem filme É mesmo, filho Ah, tem um cara que viu ele Não, o cara vai tirar com a bazuca Como é que a gente tem que evitar? O cara da bazuca, Peck Boa, pegar um cara da bazuca Ah, vai tirar a mim Nossa Aí, ô Charles O que a gente faz agora? Eu tô te olhando Ah, terminamos, galera Muito legal, hein Operação Internacional de Resgate Muito legal, né A gente mostrou um exemplo bem simples, galera Que existem duas maneiras que você pode terminar o jogo Existem milhares, 3, 4, 5, 6, não milhares Tem mais de 10, galera Tem mais de 10 O jogo é bem legal Mas se você quiser jogar o jogo aqui Tá na descrição, galera O nome dele é Flint & Complex Mas enfim Espero que você tenha gostado desse vídeo Se você quer que a gente fuja de outras maneiras Escreve nos comentários E é isso Até mais, galera Falou Tchau